Através de uma parceria com o governo do Tocantins, o ITEPAC estava investindo o total de R$ 6.597.351,71 para ampliação de leitos de UTIs pediátricas no Hospital Geral de Palmas. O investimento é dividido pelas instituições de ensino de Araguaína, ITEPAC de Porto Nacional e ITEPAC de Palmas, com convênios acadêmicos que estudam nas três unidades, poderão utilizar a estrutura hospitalar como campo de prática. O investimento do ITEPAC vai permitir a ampliação dos leitos de UTI pediátrica do Hospital Geral de Palmas, que vai ser dobrada, passando de 10 para 20 leitos, além de triplicar a quantidade de leitos de enfermaria, que chegará a 88 leitos. Os nossos alunos, uma vez que eles utilizam as dependências da Secretaria de Saúde do Estado, todos os hospitais e também as unidades de saúde, que são convênios com o município, nós oferecemos uma contrapartida para que haja essa possibilidade que os nossos alunos tenham experiências práticas reais com os pacientes, tanto para o Estado quanto para o município. Neste caso, para o Estado, nós temos então essa contrapartida no valor de 6 milhões de reais, somando aí as três unidades, e a gente oportuniza esse investimento para que também a comunidade possa ter também um acesso à saúde mais adequado. São vários leitos que vão estar disponibilizados, principalmente na ala pediátrica do HGP, fazendo assim com que também a gente tenha uma prestação à comunidade de uma qualidade de atenção em saúde melhor. A obra da construção da ala pediátrica já foi iniciada. A previsão do governo é que a obra seja concluída em 60 dias. O investimento irá possibilitar uma economia estimada em 2 milhões de reais por ano, em custo de locação e remoção de pacientes pediátricos, além de oferecer atendimento com qualidade técnica, equipamentos modernos e todo o suporte necessário. Nós dependemos então da finalização das obras, mas em breve nós poderemos então estar também com os nossos alunos nesses novos espaços, atendendo ainda melhor a população também, junto com os médicos também que estão como preceptores desses nossos alunos. funcionários e estes também da Secretaria de Saúde do Estado, mas os nossos alunos podem então estar utilizando o espaço com mais recursos, inclusive também tecnológicos, para que a saúde, neste momento ímpar ainda também, numa situação mais delicada, que possa garantir o acesso à saúde ainda maior para toda a comunidade.